FACULTADO DE ECONOMIA Olá a todos, o meu nome é Catarina Ferreira e sou estudante da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Estou aqui para vos mostrar alguns dos nossos passos. Venham daí! Este é um dos nossos auditórios, onde tu, sejas estudante de gestão ou de economia, também vais ter as tuas aulas. Este é o famoso Salão Nobre da nossa Faculdade. Aqui vais poder assistir a eventos e sessões e mais, vais poder participar neles. E aqui, nos passos perdidos da Faculdade que me despeço. Espero que tenham gostado desta visita e já sabem, contem com a Faculdade e com a Associação de Estudantes para vos receber. Legenda Adriana Zanotto